Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçar Você me veja, ao mesmo tempo não me sinto beijar Parece que você é um contágua nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá montando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Apesar de querer Apesar de querer Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçar Você me veja, ao mesmo tempo não me sinto beijar Parece que você é um contágua nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá montando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Apesar de querer Apesar de querer Apesar de querer Como eu quero 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 Tchau, tchau.